Que barato shopping! Uma loja confortável, com amplo estacionamento e com muitas novidades pra decorar o seu lar. Venha conferir as novidades e promoções em nossa loja, na Avenida Marechal Rondon 2100, no bairro Pedregulho, próximo ao Delta Supermercados. Que barato shopping! Onde você encontra de tudo para seu lar!